Todas, eu sou professora da Escola de Urbanismo, Arquitetura e Urbanismo, sou moradora desde que nasci desse bairro, conheço bem todas as ruas, todas as praias que nós perdemos e estamos aqui nessa segunda audiência pública lamentando que na primeira audiência pública poucas das pessoas que aqui estão estivessem presentes. Lamentamos porque achamos que a transparência da discussão e o tempo que se leva discutindo pode vir a dar resultado da excelência universitária, que os assuntos que são discutidos a portas fechadas normalmente não chegam aos melhores resultados. Nos manifestamos essa semana indicando que essa sala não era suficiente dada a extensão e a importância do assunto que aqui se discute. Já vemos que tem pessoas em pé e poucos representantes do bairro. Seria muito importante, muito necessário, que a população de Niterói tomasse conhecimento e que essa reunião, ao invés daqui, fosse realizada na reitoria, no auditório do teatro, no auditório do cinema, à vista de toda a população e não novamente no recinto pequeno, no terceiro andar de um prédio escondido. Todos aqui sabem a importância do aeroporto Santos Dumont e do aeroporto Galeão. O aeroporto Santos Dumont é o sétimo aeroporto do país e o comando da aeronáutica, vinculado ao Ministério da Defesa, assinou em 2015, após ser signatário de um acordo internacional, uma resolução que atinge todos os aeroportos do país e que determina que um aeroporto desse porte não tenha, num raio de 4 quilômetros, nenhuma edificação que supere 49 metros de altura. E esse morro já tem 55 metros de altura. Logo, em nenhuma parte desse morro pode ter uma construção maior do que 1 metro. Existe um pequeno trecho que tem 48 metros, aí ali poderia ser construído alguma coisa de 1 metro de altura. Então, esse morro, do ponto de vista da aeronáutica, ele é não edificante. Nada pode ser construído ali em cima. Por um outro lado, discute-se ainda se o morro é uma APA ou uma APP. Existe uma lei municipal de 2003, a lei número 2099, completamente inconstitucional, que atribui parâmetros urbanísticos para a construção de prédios acima da cota 50. Naquela data, em 2003, era completamente impossível se construir num topo de morro que tivesse mais do que 50 metros de altura. Logo, a gente fica muito chateado com uma vereança da cidade que faz leis sem debater com a população, sem a devida qualificação de audiências públicas como essa. Então, essa lei que atribui valor de construção no topo desse morro é completamente errada. Então, por um outro lado, discute-se ainda se o morro é uma APA ou uma APP. APA, segundo essa lei bizarra de 2003, e também uma APP se a ação que está sendo julgada na terceira vara der o ganho de causa. Mas, de qualquer forma, as encostas do morro, que têm mais do que 45 graus, elas são consideradas APP. A parte plana do morro tem 40 mil metros quadrados e a parte inclinada tem 20 mil metros quadrados. A gente lamenta que a UF tem aceitado um acordo no qual a parte plana fica para a empreiteira e a parte inclinada fica ou para a prefeitura ou para a UF. É como dividir entre filé mignon e pelanca. Mas, enfim, essa linguagem não foi a mais adequada. E por que eu friso tudo? É importante frisar, porque se o imóvel é considerado não edificante, essa terra fica com um valor, uma avaliação financeira muito pequena. E, no entanto, se ela for considerada edificante, coisa que ela não é, o valor sobe a casa de 250 milhões, pois ali poderiam ser construídos, caso essa lei bizarra valha, 90 mil metros quadrados, na forma de oito edifícios, de sete ou oito pavimentos. Então, uma quantidade de metros quadrados, um potencial construtivo exagerado. E esse valor, como ele entra nesse processo? Esse valor é justo? Ceder esse valor? Bom, aí vamos à questão se esse terreno é da UF ou não é. O decreto de 1982, caso eu não esteja enganada, diz que a UF deveria realizar o pagamento. O que foi tentado, segundo palavras do ex-reitor, professor José Raimundo Martins de Morel, Romeu, Raimundo afirma, inclusive isso saiu nos jornais, que ele tentou fazer o pagamento e não foi possível por dois motivos. Primeiro, a empresa, inicialmente, negou que o valor fosse suficiente. Então, houve a tentativa. Logo a seguir, e muito importante que seja frisado, outros supostos proprietários apareceram e entraram em ação contra a Planurbes. E essa ação possessória se arrastou na justiça por muitos anos. Segundo consta, ela já está em vias de ser resolvida. Mas vejam que a UF não poderia ter mesmo pago nem que ela quisesse, porque nem o valor, nem o proprietário eram conhecidos. Então, dizer que a UF não é dona porque não pagou, não é conhecer com a devida profundidade o caso. Eu lamento que durante um ano a gente não tenha gasto o nosso tempo analisando todos esses dados. Eu confio que na escola de direito nós tenhamos excelências que poderiam estar ao nosso lado. Porque todos sabem, senhores, que um bom advogado, ele quer ter metas, diretrizes, o que vocês desejam. Se a meta for defender o patrimônio público, ele vai defender. Ele vai achar meios de provar que a UF é dona porque ela recebeu e tentou pagar e não conseguiu. Concluindo, professor. Então, isso é muito importante. Esse valor de 250 milhões, que me parece bastante elevado, ele pode ser reduzido a casa de pouquíssimos milhões. E agora mesmo nós vemos a universidade prometendo construir o hospital universitário e outros empreendimentos. Então, a gente vê que quando se quer, quando se tem vontade política, é possível conseguir essa verba. A população de Niterói, e nós que moramos aqui, nessa região, perdemos duas praias. A Praia Vermelha e a Praia do Graguatá. Essas praias foram aterradas e essa terra, dizem, a terra aterrada sobre o mar que pertence a Planúrbis. Outra coisa bizarra, o governo do Estado faz o aterro e uma empresa se desproprietária do que antes era água. Então, toda uma sorte de coisas complicadas. E nós achamos que temos o direito de ter uma compensação por essas terras. falo ainda do valor paisagístico tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade. Não pode essa área ser privatizada para o gosto de poucos proprietários. Ela é pública. E assim deveria ser. Nós teremos oportunidade de continuar falando, professora. Contar o meu som. Então, só pra terminar, o que eu quero dizer é que essa área, ela deveria ser defendida para ser de todas as pessoas da cidade de Niterói e não para ser privatizada tendo em vista que a UF pode e tem a possibilidade de defender a cidade de Niterói. É isso. Obrigada.